Bom dia, bom dia, bom dia, good morning pra todo mundo, tá faltando bastante gente, cadê esse fogo? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu digo para vocês deram uma lida e fizessem um exercício conforme a possibilidade, né? Porque logicamente nem todo mundo já viu isso, a maioria já viu, eu sei, principalmente o pessoal da Fazenda Ficar, com certeza já viu isso umas 500 vezes, tanto é mais do que careca de saber. Mas tem gente que não fez, que não viu ainda. Olha, o som tá dando eco, muito legal. É porque está o som da câmera do curso e o som do seu celular, ao mesmo tempo. Mais, 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 duas, duas, duas. Vocês conseguem ouvir assim? Sim. Mas acho que fica melhor no seu microfone. Seria melhor se desativasse a... Pera aí. Está melhor agora? Melhorou, Tite. Para mim também estava dando eco. Agora está tranquilo. Está ok? Vocês estão me ouvindo? Sim, Tite. Tite, eu acho que o único problema é que na gravação vai sair só a sua... imagem, não vai sair a câmera do curso, porque mostra quem está falando na gravação. Então, enquanto você estiver falando, vai estar mostrando a sua câmera, tipo a câmera do seu celular, e não a câmera do curso. Oi, pera aí. Bom, o negócio é que eu não... Se eu... Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Tá. E desativando o meu microfone. Continua com ela, né? Ah, dá para ouvir o som, fica mais ou menos, mas dá para ouvir, Tite. Pode continuar. Para mim também é bom, mas não importa. Não importa quando é isso. Eu fico ouvindo a minha voz assim mais cinco vezes. Mas tudo bem. Está bem? Está bem travada a voz, Tite, mas acho que dá para entender. É, sem problema, também é que eu preciso ouvir vocês, e fora eu chamo o telefone, né? Eu tenho que ficar com o telefone, então eu preciso ouvir o acesso. Professora. Oi. Eu acho que pelo seu fone fica melhor. É, mas o problema que a gente não falou, Tite, é que o set-top, o microfone que está gravando, não vai sair o meu áudio. Na gravação vai sair só o vídeo. Não, Tite, na gravação vai sair só o seu áudio e não a... Vai sair o áudio do seu celular, né? Da sua câmera, da sua conta, e não vai sair a sua imagem. Mas o que está gravando eu não vou consumir, não vou desativar só o microfone do curso. Não, sim, mas na gravação mostra quem estiver falando. No caso, o microfone do curso vai estar desativado e o seu vai estar ligado, e a sua câmera está desligada. Então o que vai aparecer na gravação não vai ser a lousa, vai ser a imagem da sua conta, a sua foto de perfil. E você falando, mas a lousa não aparece. É só, Tia Paula, fixar o vídeo da Sôria. Pode fixar. Gente, isso tudo é... Eu não sabia que podia fixar, mas aqui. A câmera do curso está aqui fixando o tripé. A câmera do curso está aqui fixando o trabalho da Sôria. Não, mas o seu sonho está bom. Mas está com um eco. Não está com um eco não. Eles disseram que está com um eco, está fazendo o seu. Porque se desativar o som da câmera que está filmando, o que importa é que eu preciso é que vocês me ouçam bem. A gravação vai sair no meu vídeo. E vai sair enquanto eu estiver falando no meu telefone, não é isso? É. Então, gente. Ouviu, Bruno? Ouvi, teacher. Pode prosseguir. Acho que foi o meu mesmo. Foi mal. Sorry. Oi. Oi. Agora não dá para ouvir nada, teacher. Porque eu tinha bloqueado o meu microfone. Agora eu desbloqueei o microfone. Estou só com o meu. Está tranquilo? Sôria, melhorou bastante. Melhorou? Está jóia. Para eles está bom. Então está lindo. Vamos lá. Vamos lá. Foi bom que nesse meio tempo todo mundo chegou. Gente, bom dia para quem chegou atrasado. Atrasado não. Chegou depois. Eu pedi que vocês adiantassem o assunto. Ontem eu não entrei em contato mais cedo. Não mandei mais cedo porque vocês estavam fazendo prova. E eu pedi que vocês lessem o último capítulo. Estudassem. Quem não viu ainda. E aí? Tudo ok? Todo mundo viu? Professor, eu não consegui ver de noite, não. Oi? Eu não consegui ver de noite, não. Tá, mas... Assim, todo mundo viu o assunto? De qualquer forma, a gente vai falar sobre isso hoje. Eu tenho uma olhada. Eu pedi para entrar nos dois tempos. Beleza. Por isso que eu pedi para a gente entrar nos dois tempos, porque eu sei que talvez não desse para todo mundo, porque eu sei que vocês tiveram prova hoje, então está tranquilo. Não tem importância não. Era só para adiantar. Então, vamos lá. O assunto de hoje, que é o último assunto da pochila, a gente vai falar sobre... Pronomes. Está claro aí? Está todo mundo vendo o quadro? Sim. Sim, Tietchan. Beleza. Fica um pouquinho. Espera aí. Tá, saí sem querer. Todo mundo me ouvindo? Sim. Vamos lá. Queria ver você. Então, a gente começou essa aula. Rapidinho, eu só queria ver. Tietchan, eu vou sair e entrar de novo, porque eu não consigo te ver, tá? Você não está me vendo? Não, não estou conseguindo. Vou tentar sair e entrar de novo. Fixa a câmera do curso, Nayara. É. Oi? Fixa a câmera do curso. Fixa a câmera do curso. Ah, consegui. Ok? Todo mundo? Vocês estão vendo a partir daqui, o quadro? Estão conseguindo ver? Sim, Tietchan. Não conseguiu. Tá, eu não estou conseguindo ver. A imagem. Beleza. Isso tem importância. Vamos lá. Nós já vimos, logo no início, a gente falando sobre os pronomes pessoais. Eu vou tentar ser breve, porque o assunto já foi adiantado. Vamos lá. Primeiramente, os pronomes pessoais são divididos em duas formas no inglês. Os subjects, que são os pronomes que tomam lugar do sujeito. E os objects, né? O nome deles, o nome deles é de estudo, né? Um é o sujeito e o outro é o pronome objeto. Subject pronoun e object pronoun. Como a gente sabe no português, os pronomes, eles servem para quê? Para substituir um termo na frase, né? Aqui eles vão substituir o sujeito e aqui eles vão substituir o objeto. Então, só para a gente começar, quais são os subjects pronouns? Eu queria que vocês liberassem o microfone, né? De melhor forma possível, né? Porque todo mundo junto não vai dar. Mas me falassem quais são os subjects pronouns? Did you say you, I, you, which, and it, they, which? Exatamente. Exatamente. Por que que nós chamamos eles, diz pronomes, sujeitar, substituir o sujeito? Como é que é? Pô, se eu falo assim, ó. Por exemplo. Estão vendo aqui? Eu preciso delimitar o quadro. Sim, Tite, dá até para ir mais para cima. Deixa eu fazer um. Mais para cima eu não alcanço, porque eu só preciso ir para o lado. Esqueci o que tem de salto. Vamos lá. Até onde? Até aqui está ok? Está ok, Tite. Pode ir até aqui. Mais para o lado. Aqui está bom também? Vai mais para lá. Dá para mais ir para... Aqui, aí está bom. Aí, até aí deu. Aí está bom? Tá, então eu vou delimitar minha área aqui. Está ótimo. Então, quando eu falo assim, Laura is my friend, né? Laura é o sujeito da frase, não é isso? Se eu quiser continuar a ficar falando sobre a Laura, eu vou falar assim, ah, Laura is my friend. Ah, Laura is very nice. Eu vou falar que a Laura é muito legal, que ela é amigável, né? Que a gente está sempre junto. Eu preciso ficar repetindo o nome da Laura toda vez? Não, né? Eu vou falar ela, ela, ela. E a mesma coisa a gente faz com português. Então, o pronome correspondente. A Laura, né? A Laura, que é a terceira pessoa, vai ser she. Em português a gente não tem diferença, né? Em português é tudo a mesma coisa. Ele, ela. Em inglês a gente tem diferença. Para quem não viu, quem nunca viu, hi, a gente vai usar para pessoas do sexo masculino, she, pessoas do sexo feminino e it, tudo aquilo que não for gente. Gente, a gente vai usar it para tudo que não for pessoa, tá ok? Ah, é só para animais e objetos? Não. Para tudo que não for pessoa que esteja no singular. Ok? E tem aquela, existe aquela licença, né? Quando a gente se refere a animais de casa, né? Os domésticos que tem personalidade, ou personagem de história, né? Quando é animal que a gente usa he or she. Mas fora isso, a casa do vizinho. Quando eu for me referir a casa do vizinho, vai ser it. Ok? Ah, o dia de ontem, it. Tudo vai, a terceira pessoa vai ser it. Então, isso aqui todo mundo já sabe, é só para lembrar. Agora, vamos lá. Se por acaso, eu falo assim. Eu já falei aqui, né? Laura is my friend. Aí eu continuo falando sobre a Laura, ok? Não, deixa eu... Vamos lá. Vamos lá. Por exemplo, para inventei aqui uma situação. Aí eu estou falando da Laura, né? Que é minha amiga. Estou falando, Laura is my friend. She is a great person. Né? Ela é uma pessoa muito legal. E eu sempre ligo para a Laura à noite. Pô, fica chatão a gente ficar repetindo, né? Aí eu vou falar, she is a great person. And I always, né? E eu sempre ligo. Aí eu vou assim, ah, ligo, né? Para ela. Então, ela é she. Então, I always call she. Não, né? Fica... Em português, para a gente, está ok. Ah, sempre ligo para ela. Ok. Mas não é português, é inglês. Então, quando a gente tem um verbo, que call é verbo. Quando a gente tem um verbo, o que vem depois do verbo é um objeto, certo? Eu não posso usar um pronome, um sujeito no lugar de um objeto. Em inglês, a gente tem essa diferença. Então, o que a gente for usar após o verbo vai ser o pronome objeto. E o pronome objeto para she é her. I always call her. Ok? Então, os pronomes objetos serão sempre usados após o verbo. Então, vamos lá. O pronome objeto referente a I é o quê? Quando eu falo assim, ó. Ah, eu te amo e você me ama. Né? Aí eu falo assim, eu te amo e você me ama. Vou falar assim, ó. I love you and you love me. Exatamente. Esse you e esse me não tem nada a ver com esses aqui. Porque love é verbo, né? E eles vêm após o verbo. Então, you and me são os pronomes objetos. Então, o referente a I vai ser me. You, a gente já usou ali, que é you. Referente a he, vai ser o quê? Her. Não é? He. Ah, him. É o... Eu não sei falar inglês, Peter. É him. Vai ser him. É isso aí, Carol. Vai ser him. Né? Que é him, que não é him. Né? Referente a she, que a gente falou ali da Laura. Vai ser... Her. Her. It. It. Vai ser it também. We. Us. You no plural. Vai ser a mesma coisa. E they vai ser... Them. É não, vai ser assim. Them. Them. É isso aí. Ok, por enquanto. A diferença, porque às vezes tem a... Faz... Existe uma confusãozinha. Então, o que a gente tem que lembrar? É antes do verbo. Né? A pessoa que está executando a ação, é sujeito. Né? Após o verbo, objeto. Beleza? Até aqui tudo bem? Quem nunca viu isso antes? Né? Quem tem dúvida? Até aqui. Tranquilo? Sim. Silêncio na sala de aula. Ok? Todo mundo? Aila, tá aí? Aila, tá aí? Tô, senhora. Tô sim. Ah, tranquila aí, Aila? Tá sim. Tá? Então tá beleza. Todo mundo. Quem não teve... Quem não conseguiu ver antes também. Tá beleza? Agora a gente vai para os possessivos. Aqui nós vimos os pronomes pessoais. Né? Agora a gente vai ver os que dão a ideia de posse. A gente tem dois tipos de pronomes que dão a ideia de posse. Um a gente chama de possessive adjective. Né? Um a gente chama de possessive adjective. Por que que eles são... Eles não têm o nome de pronome possessivo se a gente usa como pronome. Eles têm o nome de adjective. Por quê? Alguém me ouve? Tem alguém... Estão me ouvindo, gente? Eu tô pensando. Estão me ouvindo? Sim, teacher. Beleza. Olha só. Vou botar um exemplo aqui. Se eu falo assim. Se eu falasse, ó. Cars White. Eu tô especificando... Sra, não é ideia de posse? Oi? Não é ideia de posse? Isso. Da ideia de posse. Beleza. Agora, olha só. Vamos ver se essa situação aqui. Eu falo assim, ó. Cars White. Eu tô especificando, por exemplo. Se eu falar assim, ó. A car is white. Eu tô dizendo que carro é esse? Pode ser qualquer um, não é? Hein, gente? Sim, gente. Sim. Lembra do pronome indefinido, né? Que é qualquer um? Não serve pra mim. Se eu falo assim, ó. The car is white. Do nada, assim, eu chego lá. The car is white. Eu tô especificando alguma coisa sobre esse carro? The car. Se eu me perguntar. Que carro, teacher? Se eu não tiver falado nada sobre ele antes. Não é? Ele é definido, mas eu tenho que ter algum contexto pra eu saber a que eu tô me referindo. É ou não é? Que a gente viu do definido. Lembra disso? Aproveitando a revisão, porque isso também é assunto da prova. Assunto, né? Desse bimestre. The, a gente vai usar como... Pra... A gente vai identificar algo que... Um dos usos. Algo que já foi mencionado antes. Está dentro do contexto. Você sabe do que a gente tá falando. Certo? Lembram disso? Sim, teacher. Sim. Tá lindo. Agora, se eu falo isso, the car is white, continua. A gente não sabe que carro é esse. Agora, se eu falo assim, ó. My car is white. Agora sim eu estou qualificando esse carro. É ou não é? Sim. Eu não tô adjetivando ele. Eu tô dando uma característica a esse carro. Ele não é qualquer carro. É o meu. Por isso que ele tem função de adjetivo. Porque ele vai estar qualificando um substantivo. Não é essa a função do adjetivo? Sim. Então, por isso que o nome dele é adjetivo possessivo. Porque é um adjetivo que qualifica uma posse de algo. Então, se eu falo your house, eu não tô me referindo a uma casa qualquer. Tô me referindo a sua casa. Certo? Eu estou qualificando. Estou adjetivando essa casa. Por isso que ele é conhecido como pronome possessivo. Adjetivo possessivo. E ele precisa ter um substantivo junto com ele. Então, vamos lá aos que são adjetivos. A gente já viu ali que my está correspondendo. É o adjetivo possessivo. Referente a I. Né? E you? Qual vai ser? You. E from UF. Termina com E. Isso aí, Carol. Manda ver, Carol. You're. É isso aí. You're. Referente a he. Is. Ah. Her. Aqui. E aqui? Uma coisa assim. Uh-huh. Our. É our. Our. E? Their. Uma coisa assim. Ok? Their. Vai, Carol. Repete. Their. Their. É isso aí. Beleza. Então, esses aqui são os adjetivos. Eu não posso usar esses pronomes aqui sem ter um substantivo depois. Porque senão fica muito vago. Se eu falo assim, ah. Ah. That's my. My what? Né? Ah, my bag. Eu preciso ter um substantivo depois. Agora, vamos lá. Aí, eu falei aqui, né? Vamos continuar aqui no exemplo aqui do car. Eu falo, my car is white. Aí, eu vou falar aqui, ó. Por exemplo. Todo mundo tá vendo aqui? Sim. Vamos lá. Eu continuo aqui com a história do carro, né? Aí, eu falo, guys, my car is white, né? Digamos que eu saia assim e não lembro onde eu estacionei o carro. Normal isso acontecer, tá? Volta e meia, isso acontece. Eu fico assim, gente, onde eu estacionei? Aqui nem tanto, não tem muito mais estacionamento. Ixi. É normal. Aí, eu falo assim, gente, não sei onde tá meu carro. Aí, eu vou procurar. Eu vou falar pra alguém assim, ah, my car is white. Aí, eu vou falar assim, ó. That car on the corner, ok? Aquele carro lá na esquina, é prata, ok? It's silver. Então, né? Aquele que tá lá na esquina, meu carro não é meu carro. Aquele que tá lá na esquina, ele é prata. So, it's not. Aí, eu vou falar assim, aquele carro que tá na esquina é prata. Então, não é meu carro. Não é o meu carro. Eu não preciso ficar repetindo my car, my car toda hora. Porque eu já sei que a gente tá falando o quê? Qual o assunto? Flores? Qual o assunto que a gente tá falando aqui? Do carro. Meu carro. Sobre carro, certo? Exatamente. A gente tá falando sobre isso. Então, eu não preciso ficar repetindo a palavra car toda hora. Então, quando eu falo assim, ó. Que aquele carro na esquina é prata. Então, eu digo que não é o meu carro. Eu falo assim, ó. That car on the corner is silver. So, it's not. Pra eu não precisar repetir a palavra carro. Eu vou dizer. Eu vou dizer que ele não é meu. Aí, eu vou dizer, it's not my. Eu vou dizer isso? Não. It's not my, né? Muito bem. Por que que eu não posso dizer it's not my, se my é meu? Por que que eu não posso dizer que it's not my? Câmbio? Alô? Terra chamando? Não tem substantivo? Não tá qualificando? Não tem substantivo? Não sei. É isso aí. É isso mesmo. Eu não posso usar o mais sozinho sem o substantivo depois. Então, você quer dizer. Ah, aquele é prata. Então, não é o meu. Meu? Aí, eu não posso usar o mais, porque o mais precisaria da palavra car. Então, eu vou dizer, it's not my name. Ok? Esse aqui é o... Possessivo. Possessivo. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Esse é o possessive pronoun. Ok? Ele vai dar... Os dois dão a ideia de posse. Porém, esse aqui pede um substantivo junto com ele. O mine, não. Porque eu já sei sobre o que eu tô falando. Fine? Yes or no? Yes. Yes. Todo mundo, ok? Yes. Agora que eu tô vendo aqui os comentários. Fala demais. Chique? Tá bom. Ah, pô. Quase não sai de casa, né? Pra trabalhar. Gente, tô usando o meu perfume importado, tá? Não tô usando o perfume da Natura, não. Eu vendo Natura. Eu amo Natura. Mas, pô. Vim trabalhar como se você estivesse aqui, entendeu? Usando o meu perfume. Eu dou te gabando, entendeu? Importado. Pode perguntar, Paula. Como é que eu tô cheirando? Só esqueci de passar o botão. Porque eu tirei a máscara agora a pouco. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vou parar pra ler. Pra saber se tava tudo bem. Pois é, né? Só não vim de salto hoje. Porque eu vou precisar ir ao centro depois. Então, vamos lá. Primeiro dia já viu, né? Primeiro dia de aula. Todo mundo junto já viu como é que vai ser, né? Pessoal, vamos continuar aqui. Então, o Possessor, por não. Referente, né? Ao sujeito. Ai, a gente já sabe o que é mine. You. Qual vai ser? Yours. Ou seja, sim. Não sei. Muito bom, Carol. Vai lá. Vambora. Vamos ver. Aqui, ó. Yours. Ok, Carol? Yours. Aham. Vamos lá. His. Aqui, como é que vai ser? Vai continuar his. Hers. E aqui? Hers. Não usa. Não tem. Não tem. Não sei. The new is também. A mesma coisa. Ours. Ours. E aqui vai ser? Theirs. 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 A maioria colocou o S, né? Muito bem. Ajuda, ajudinha, pra vocês diferenciarem. Todos eles, né? Aqui, né? No Possessor, por não. Todos eles ganham o S. Lógico que his, his, his não vai ganhar, porque já tem um. Precisa, né? Tá de bom tamanho. E só o mine que é diferente. O restante é a mesma coisa que esses aqui, só que nós acrescentamos o S. Não a funhão. Beleza? Todo mundo? Beleza, Pintra. Tá claro? Tá? Então, lembrando, os Possessive Adjectives vão precisar de um substantivo depois, porque eles são adjetivos e adjetivos estão sempre juntos com o substantivo. O pronoun, não. Eles vão estar na frase exercendo a função mesmo de um pronome, não é? Que eles vão substituir um nome na frase e a gente já sabe do que tá se falando. Tá? Como é que eles se apresentam normalmente? Isso daqui, ó. Eu posso falar assim, ó. Vou botar aqui alguns módulos. Alguns. Por exemplo. Todo mundo tá vendo aqui? Sim, Tietchan. Algumas formas que o pronome se apresenta, tá? Por exemplo. Assim como eu falei aqui do carro, né? Que eu falei, that car is not mine, né? Aqui, ó. That house is mine. Eu não preciso repetir aqui my house. That house is my house. Não precisa. Eu só usei o mine aqui porque a palavra house veio antes. Ok? Eu sei que esse mine tá se referindo a house. Eu posso usar dessa forma, por exemplo. Fala assim, ó. Sandra is a friend of yours. Né? Fala assim, que a Sandra é uma amiga sua. A gente não fala isso em português, às vezes? Em vez de dizer que é. Sandra, aí. Eu posso dizer que Sandra is your friend. Ou eu posso dizer que Sandra is a friend of yours. É a mesma coisa. Ah, acabei me trazendo uma fenda de outra cor. Quer ver? Eu posso falar isso, ó. Vocês estão conseguindo ver direito aqui que eu tô fazendo a bagunça, tá ficando juntinho? Sim. Dá pra ver, Títia. Títia, se você quiser mais espaço... Eu posso falar... Do outro lado tem como escrever também, aí fica mais espaçoso o quadro. Do lado de lá vocês conseguem ver pra cá? Sim. Até aí. Ah, então eu vou... Depois eu vou demarcar aqui. Ah, beleza. Depois eu volto. Mas por enquanto tá bem. Daqui a pouco eu vou apagar aqui. Ok, gente. Isso aqui, ó. Isso aqui demonstra bem, ó. O uso dele. Tá bom? Eu posso usar as duas formas. Sandra is your friend. Ou eu posso dizer que Sandra is a friend of yours. Isso aqui é uma forma, assim... Eu acho muito chique, muito fofo de falar. Ok? Isso, assim, diferenciado. Mostra que vocês sabem além do básico. Outra forma que a gente usa muito. Respostas curtas. Você pergunta assim, ó. Whose books are those? De quem são esses livros? Aí vocês... Ah, são nossos. Tá? Digamos, tem um monte de livros espalhados aqui. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Aí eu pergunto a vocês. Guys, whose books are those? De quem são esses livros aqui? Aí vocês falam... Ah, they are ours. Ok? People? Ok, teacher. Ok, teacher. Ok. Todo mundo tranquilo com isso? Yes. Sim, sir. Tá. Vou apagar aqui. Então, agora, rapidamente, tenho... Normalmente, eu não entro nesse outro nome junto com tudo, porque é muita informação. Você tem muita informação. É. Mas como já está aí no livro, na pochila, A gente vai falar sobre eles também. Né? Como o Carol já falou aí, né? A gente vai falar agora sobre os reflexes. Pelo que vocês viram no... Na pochila, alguma dúvida? Não. Não. Tá tranquilo? Bom, quando a gente fala de reflexes, a gente já... Pô, quando a gente fala de algo que é reflexivo e reflexo... Não vou por aí, não. Tá muito... Não vou viajar muito, não. Vou parar por aqui. Os pronomes reflexivos, eles têm... Fica por aqui mesmo. A gente usa de três formas diferentes. Primeiro, quando a gente fala que uma pessoa... Qual é a base do problema reflexivo quando a gente fala sobre ele? Seria como se fosse uma crítica social, Soura? Nossa, que profundo! Caramba, essa foi profunda mesmo. Caramba! Fala aí, Carol. Abre o seu coração. O que você quer dizer? Ah, Soura, eu não sei explicar, mas... Eu entendi que os reflexivos como seria a crítica social. Tipo, be... Aquele be... Significa sozinho, não é? Ah, eu não sei. Eu não sei explicar. O by... É, isso. Eu não sei... Ah, mas é tipo... Tipo, by myself significa que eu fiz isso por mim mesmo. Eu fiz isso sozinho. Acho que ela interpretou isso como uma crítica social, Tietchan. Tipo, pessoa sozinha, exclusão. É isso? Yes, Tietchan. Obrigada, viu? Caraca! Nossa vida profunda. Foi muito! Aí, boa, Carol. Esse é um dos usos... Esse é um dos usos do pronome reflexivo. Muito bom. Primeira coisa que a gente fala quando a gente fala em pronome reflexivo, é o quê? A pessoa que faz a ação, ela sofre a ação junto. Entendeu? Quando eu falo assim... Por exemplo... Eu me olho no espelho todo dia. Eu sou a pessoa que estou executando a ação. Eu olho no espelho. Quem é que eu olho no espelho? A mim mesma, não é isso? Eu faço a ação e eu recebo essa ação. Eu olho a mim. Eu sou sujeito e sou objeto da mesma forma. Yes or not? Essa é a primeira ideia. Aí, se eu fizer isso... Em português, em inglês, vai ficar assim, ó. Por exemplo. Aí, você fala assim, ó. Eu me olho no espelho. I look at me. Não. Tá? Eu posso falar. I look at you. Né? Porque você aí é o objeto da minha... Né? Do meu olhar. I look at you. Agora, quando eu falo que eu olho pra mim, se eu estou recebendo essa minha maçã, eu vou falar assim, I look at myself. Muito bem. Por isso que a gente não pode ficar sempre pensando em português. Porque se você pensar em português, ah, quando eu olhei pra mim, aí você vai falar assim, ó. I look at me. Mas você está olhando pra você mesma. Então, I look at myself. Ok? Quando eu me olhei, né? I look at myself. Então, aqui, ó. I look at myself in the mirror. Ok? Porque eu estou... Fazendo uma ação que eu estou executando e eu estou sofrendo essa ação. Teacher. Oi? Podia falar, tipo, I look to myself? Eu olho pra mim mesma? Exatamente. I look at, I look to... Ok? Ok. Mas, geralmente, quando a gente fala que a gente olha pra alguma coisa assim, no sentido de olhar fixo, geralmente a gente usa at. Ok? É tipo, fala que a visão está em alguma coisa, né? Exatamente. Tá? Aí, por exemplo... Vou passar pro segundo uso, que aí depois a gente vê... Vocês vão dar outros exemplos, tá? Então, aí eu estou falando, né? I look at myself. O exemplo que a... que a Carol falou, da quística social, que eu achei isso... Extremely deep, né? Estou fundo demais. Foi demais. É essa questão do... Que ela falou, né? Do, ah, by myself. Né? Vamos por aí. Né? By myself. Ou os outros selves. Ok? Esse by myself é a mesma ideia do... Alone. Alone, de estar sozinho, de fazer alguma coisa sozinha, sem ajuda de ninguém. Tá? Então, digamos... Vou botar um exemplo aqui. Eu já vou explicar porque eu botei esse by entre parênteses, ok? Se eu falo assim... Ok. Aí eu falo assim, ó. Mel didn't go to the party. Né? Fala assim, que a Mel não foi a festa. Tá? Ela ficou em casa sozinha. Tá? Quero falar que a Mel ficou em casa sozinha. Vou tirar que eu vou separar essas informações. Vou falar que a Mel ficou em casa sozinha. Aí eu vou falar she stayed at home alone, ok? Eu posso falar she stayed at home alone, ou eu posso falar she stayed at home by... by myself? No, by herself. Muito bem. Porque Mel é terceira pessoa. E o pronome reflexivo para she é her self. Ok? Eu vou dizer que Mel stayed at home by herself. Ela ficou em casa sozinha. Então, a gente já tem aqui myself e aqui a gente tem o herself. Ok? Que é referente a she. Ou, uma outra forma que eu vou acrescentar aqui, que não está aqui, não é o caso, mas só para vocês saberem, eu posso falar assim, on 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 a pessoa ok? My or he she her on eu posso falar assim, she stayed at home on her on ok? Esse on her on aqui é a mesma coisa que alone. On my on é a mesma coisa que alone. Alguém já ouviu falar isso? On my on? Deve ter centas músicas aí com esse nome de on passar. Esse on my on. É isso aí. Né? Então, esse on my on é a mesma coisa que alone, a mesma coisa que by myself. e aqui a terceira que eu foquei só no alone é quando eu falo aqui eu uso o by myself quando eu quero enfatizar que eu fiz uma coisa sozinha sem a ajuda de ninguém. Ok? Então, vamos botar aqui um exemplo. Eu sempre dou esse exemplo que é uma coisa muito real. Eu tenho a sensação de que eu já dei essa aula para vocês. acho que é só impressão. Se eu digo se eu falo para vocês que eu estava dirigindo e o pneu do meu carro furou logicamente o que eu vou fazer é pegar o telefone e ligar para a seguradora para chamar alguém para vir trocar o pneu do meu carro porque eu não sei trocar o pneu sozinho. Eu sei nunca tentei porque também tenho que comprar inclusive um macaco bom porque também não tenho força suficiente. Geralmente eu paro alguém para vem ajudar mas digamos que não consegui ligar para ninguém ninguém passava na estrada quem passava nem ficava com pena da moça ali sozinha tadinha fiquei meio arriado aí eu falei quer saber eu vou fazer isso sozinha aí eu vou falar assim vou botar aqui alguém está vendo isso aqui? sim eu acho que você consegue ver aí quem está no computador porque no celular não dá é só virar a câmera é só virar o celular o celular o celular na verdade ok todo mundo aqui? ok todo mundo vendo? então olha só seguindo a historinha do pneu do carro aí eu vou falar aí eu vou trocar o pneu eu vou ficar toda suja fraquinha devo quebrar minhas unhas lógico é normal mas eu vou ficar tão feliz tão mentida de ter feito o negócio sozinha mesmo que eu tenha me arrebentado toda eu falo assim gente vocês não sabem o que aconteceu caramba o que eu fiz? o que eu fiz? I changed the tire myself ok? eu vou dizer assim que eu troquei o pneu sozinha ou eu vou falar eu posso 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 falar by myself ou eu também posso falar isso aqui uma terceira opção é eu falar assim I myself eu estou enfatizando muito que fui eu mesma que fiz isso carioca não fala mesmo carioca fala mesmo ok? sim ou não Fico? sim teacher sim tá? então isso aqui também é possível I myself eu estou enfatizando a gente usa isso com uma ideia de muita ênfase para dizer que foi a pessoa mesma euzinha Viana que fiz isso ok então quais são os reflexes? aqui eu já potei que é myself yourself e aqui? himself himself que a gente vai usar vai pegar isso aqui emprestado para poder fazer himself herself nós já vimos e aqui? itself e aqui? ourselves agora vamos lá our aqui vai ser your e aqui vai ser them o que vai acontecer aqui? essas últimas pessoas aqui não são no plural? sim só vai acrescentar essa aqui no final eles são no plural o que que acontece vamos lá lembrar a aula e tudo por lá o que que acontece com as palavras no plural que terminam com f som de f tira o f tira o f coloca b e s ok todo mundo a gente vai tirar esse f né e a gente vai ó ourselves this porque a gente tá se referindo ao plural nós mesmos teria isso tá? e a mesma coisa vai ser aqui ok gente yes aqui é yourself o que é você no singular aqui yourselvers o que é você vocês no plural e um no plural fine? tudo fine tudo fine tudo fine pra todo mundo ok Mel agora que eu tô vendo aqui o seu a sua sua mensagem a Duda Lima também ok clear tá tudo claro pra todo mundo? tudo very clear very clear então tá lindo todo mundo fez os exercícios eu vim aqui pegar a posição né porque a única que eu não falei aqui foi sobre os demonstrativos tá claro pra todo mundo esse demonstrativo this, that this, those yes, teacher yes né ninguém tem dúvida não né nem precisa fazer aquele esqueminha né de singular plural se esquecer é só lembrar visualizar isso aqui né aqui a gente tá falando para o que está perto aqui para o que está longe aqui é singular e aqui é plural plural ok 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 povo ok 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 então tá já cobrimos tudo com referência ok com referência aos pronomes então então eu queria rapidamente deixa eu ver ah dá tempo eu pedi que vocês fizessem de 1 até 11 ok vamos fazer quem não fez vamos fazendo junto rapidamente quem já fez a gente vai corrigindo eu vou escrever no quadro se for necessário como é que ficou então a letter A na letter A ele tá pedindo pra vocês substituírem os pronomes né nesse caso aqui são todos pronomes de sujeito como é que ficou a letra A Sérgio em Santiago D aham letter B C C C letter C Alex and I we gente toda vez que I né estiver incluso vai ser o I pode ser you and I we pode ser Maria and I she my classroom and I oh sorry we pode ser my classroom and I we tá o mundo and I we não importa quantas pessoas se I estiver incluído vai ser we ah uma coisa importante quando eu falo assim eu uso dois sujeitos assim com pronome ou se eu falar assim ah você e eu ok ok you and I agora se eu falar assim eu e você né eu e você eu não vou falar I and you vou falar me and you ok se eu falar assim eu e minha família eu não vou falar I and my family vai ser me and my family agora se eu falar minha família e eu vou falar my family and I ok gente ok existe existe essa as pessoas confundem muito isso tá é muito comum ok ah mas o me o me não é pronome objeto mas quando eu uso esse tipo de construção entra dessa forma ok e minha e minha família vamos viajar no final de semana me and my family are going to travel on the weekend fine vamos ver aqui o que a gente tava falando ah letra d ah outra coisa they é plural né é plural de tudo qualquer coisa que estiver no plural não é só duas pessoas dois animais não tudo que for plural vai ser they ok a letra a letra d e he letra e eat the pencil eat f the cars they they the boys they the motorcycle eat Juan e Luisa they and the computer eat eat ok right agora na deixa eu ver aqui ah esse aqui tá muito fácil acho que vou pular deixa eu ver meio dia não dá tempo vamos lá a número dois a número dois é só o possessive adjective tá como é que vai ficar a número dois letra i i i é o possessive okay ok a letra vai ficar it it com s ok it vira a câmera prof vira a câmera pra onde vira ele vira pro outro lado pra não aparecer entendeu ah pra não ver a resposta ele não quer que apareça a resposta e aí tá aparecendo agora tá bom aqui se eu ficar na frente tá ainda dá pra ver não tava vendo tá boa tá vamos lá na letra c pronome possessivo de x favorite food pizza letter d letra d como é que vai ficar o pronome é they né como é que aconteceu they 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 a letra i de hour hour gente eu não tô escrevendo aqui a resposta mas quem tiver na dúvida qualquer coisa me fala que eu tá bota aqui no chat hour na letra f i i g you your 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 ok todo mundo aí tá acompanhando tá todo mundo conseguindo acompanhar colocando a resposta na cochila oi quem falou professora na letter i oi alan eu não falei nada gente eu acho que foi a letícia não fui eu não alguém falou professora beleza vamos lá na letter i there there na letter j we vai ser hour beleza até aqui tranquilo né gente não precisa nem muita coisa pra pensar é só lembrar a forma agora vamos lá da 3 até a a 10 rapidinho como é que vai ficar o número 3 ó ellis is wearing a skirt hã her her letter b number four bill is wearing pants his his hã his letter a his pants são as calças do bill his pants letter a number five i'm wearing jeans my my jeans my jeans number six linda is wearing earrings her her earrings ok na 7 ó jim e bill are wearing coats their their coats que a gente tá se referindo ok aos casacos de quem do jim e do bill que são duas pessoas que é they então their coats a h you are wearing socks né você tá your socks your socks olha a number nine here is some money a pessoa fala assim ó aqui está o dinheiro pra você né tem um dinheirinho aqui here is some money going by some decent clothes aham vai lá e compra umas roupas olha só quando ele fala assim ó going by uma outra coisa muito importante aqui que a gente tá vendo é o tempo verbal esse going by tem sujeito aqui going by ele tá falando quem é o sujeito da frase não tá explícito não aham que é going by isso aí é um imperativo é um imperativo né o único tempo verbal em inglês que não tem sujeito é o imperativo quando eu dou uma ordem uma determinação um comando uma instrução então assim ó vai compra mais corpo quando eu falo vai esse imperativo eu tô falando com quem eu falo assim vai eu tô falando com a Paula que tá lá na frente não eu tô falando com you ok então o imperativo vai tá implícito né que a pessoa é you você eu dou uma ordem pra quem tá me ouvindo com quem eu tô falando então go and buy yourself yourself né tipo assim vai você mesmo vai lá e compra mais roupas pra você né go and buy yourself some decent clothes né vai e compra umas roupinhas decentes ok guys não é não é outra pessoa que vai comprar você mesmo go and buy yourself ok a 10 you can do that yourself yourself também né nessa aqui tá falando assim ó you can do that yourself né você pode fazer isso sozinho né ou você pode fazer isso você mesmo pode fazer a ideia é essa sem a ajuda de ninguém ok 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 vamos lá na number 11 a gente tem que usar aí não esse aqui nem é justo né porque tinha que estar misturado na number 11 a gente tem que usar os possessive como é que vai ficar a letter A it's your money it's yours yours a B it's my bag it's mine mine uh-huh uh-huh ours it's ours a letter D hers hers a letter E it's the house it's theirs 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 they are yours 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 a letter D mine mine and a letter H his coach is yes 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 ok people ok 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 nenhum problema né a gente vai ter uma questãozinha dessa na nossa prova né a prova já tá pronta eu já fiz e uma coisa importante só pra vocês lembrarem né voltando né que eu já chamei atenção pra isso é são são esses dois né a diferença entre esses dois tá trans trans very trans very trans então tá very beautiful vamos lá para a prova né quem me perguntou algumas pessoas me perguntaram né qual era o assunto eu falei que era a partir da unidade 10 que era o final da apostila anterior né então o que que a gente tem que ver os artigos né adjetivos o que mais os pronomes né que a gente tá vendo aqui e o past simple deixa eu ver aqui o que que eu quero chamar a atenção de vocês com relação ao oi depois você vai colocar lá no google class o que a matéria da prova é posso colocar porque assim é a matéria do segundo do imesco né que a partir vou colocar lá a partir da unidade 10 só pra dar pra dar um pra poupar o tempo de vocês eu não vou colocar preference eu ia colocar mas ia ficar muito longo foi que horas vai ser a prova vai ser amanhã eu não sei como definir eu vou definir agora com não eu fiquei de combinar com o paulo agora vai ser amanhã à tarde tá bom é porque eu não sei do calendário de vocês se já tem alguma marcada pra amanhã por isso que eu não Paula tá me ouvindo a gente pode já definir isso agora eu estou o que que vocês precisam tem alguém tem alguma prova marcada pra amanhã à tarde é recuperação de biologia é tem a prova de recuperação tem a tem a acho que a prova do Leandro não do Leandro é segunda eu acho que não professora acho que a professora Vitória vai fazer a prova de espanhol mas ela vai deixar um espaço longo pra vocês fazerem que eu pedi pra ela então eu acredito que desde que no limite horário professora pode for amanhã tá mas aí estabelece algum horário específico estabelece algum horário mas aí vê com eles o que fica melhor porque amanhã só vai ter espanhol e inglês de manhã o Ricardo não vai fazer prova amanhã ele falou vocês preferem fazer de manhã? Bruno pode ser de manhã pode ser de manhã eu acho mais fácil porque à tarde também tem prova de recuperação o que vocês acham eu prefiro de manhã também porque a tarde eu vou estudar simulado acho que a maioria das pessoas vem estudar simulado então é verdade é verdade eu vou colocar no lugar de educação física porque o Ricardo tinha uma revisão não gente mas e o Léo mas o Léo não é para tirar a aula do Ricardo gente mas não vai tirar a aula do Ricardo ela vai deixar amanhã inteira a prova ela não vai colocar no horário do Ricardo não vai tirar aula de ninguém eu não pensei na parte da manhã porque eu sei que eles têm aula de manhã entendeu mas se eles forem ter horário vago amanhã de manhã eu acho ótimo porque aí a gente coloca no espaço com intervalo grande que aí quem puder faz logo o início ou faz igual a Kátia ela vai eu acho que ela vai disponibilizar tipo 6 horas da manhã e vai deixar até umas 6 horas da tarde e aí quando tiver tempo ou tipo quem acorda cedo fazer mais cedo bom não sei é porque eu não sei como é que funciona mas se funcionar assim beleza tá se der certo ou deixa depois da meio de 45 até a tarde até a noite sei lá é o placaral é porque é mais fácil fazer igual tipo dá pra programar no eu acho os professores falaram que dá pra programar pra mandar as coisas aí programa tipo umas 6 horas da manhã até umas 6 da tarde pra quem fazer tipo acorda umas 7 horas dá pra fazer tipo até umas 7 por aí sim tá isso pode ser pode pode deixar professora por um período longo pra eles tá então tá a gente faz assim então eles estão cheios de atividade até finalizar a semana é isso que eu isso que eu imaginei né que ia ficar muita coisa pra vocês eu queria ver um horário que vocês estivessem tranquilos mas tem essa flexibilidade melhor ainda então a gente faz isso tá lindo tá combinado assim concorda sim todos todo mundo concorda a gente tá com todo mundo aqui acho que só quem não tá aqui a Arna Camila Paulo beleza só quem não tá aqui foi a Duda Lima que saiu o restante tá todo mundo aqui tá bom pra vocês amanhã deixar a prova por exemplo o dia todo aberto a Melissa também não tá ela teve compromisso né Melissa já saiu né ela falou que ia sair meio dia mas aí com essa flexibilidade o dia inteiro acho que fica bom pra todo mundo pra mim tá ótimo tá jóia então vamos lá valeu Paula obrigada aí pela ajuda então vamos lá página 621 da pochila vamos rapidinho dar uma revisada nos pronomes que a gente vai ter pronome não nos artigos a gente vai ter uma questão sobre isso ok todo mundo todo mundo ok já abriu na página 621 a gente vai dar uma fazer esses exercícios aqui que a gente não tinha feito a gente tava sem a pochila no início eu comecei a dar o assunto e não dei os exercícios então vamos fazer rapidinho a gente vai fazendo junto a partir do 3 ok a partir do exercício 3 como é que vai ficar a frase 3 ó look é um outro imperativo né olha look there is bird flying a gente tem que usar a gente tem que usar o artigo a or n que é o indefinido que a gente já sabe que a gente já tinha usado a outra vez falado sobre isso ou o artigo definido ou quando tiver isso aqui ó não apaguei o quadro peguei o negócio apagar o quadro olha a câmera é então tô tentando é pra mim o mil aqui é a imagem também o que que houve não tá não tá ligada a câmera eu acho e agora a sua imagem não aparece será que descarregou o telefone dela por aí deixa eu ver aqui é apagou aqui pau apagou aqui dá pra seguir sem será que é é a gente só não vai ter a lousa eu acho que acabou tô me ouvindo porque eu tô usando o meu acho que acabou ó mas é quase aqui mas agora eu nem precisava tanto que eu posso ligar aqui o meu é só se eu precisar escrever alguma coisa se não dá pra fazer a gente faz no horário da aula do Léo mesmo o que a prova esses exercícios esses exercícios agora é verdade não mas esses exercícios podem fazer qualquer hora hoje é meme prof né é só porque é mais pra poder tirar dúvida eu quero focar em algumas coisas então é mais pra tirar dúvida esses aqui acho que são mais tranquilos então vamos continuar aqui enquanto enquanto liga já estão me vendo não né por enquanto não tá mas a gente já viu que os artigos indefinidos deixa eu ligar aqui mas a gente já viu mas vocês já sabem que os artigos indefinidos que é o a or n a gente vai usar quando a gente vai falando de algo que não é específico algo que seja uma unidade não é isso certo né seja uma unidade a gente não usa com plural tudo isso aí nós já vimos antes o artigo da que é o definido o que vocês se lembram sobre ele alguma coisa que a gente falou hoje quando é que a gente vai usar o artigo 2 professora a gente usou dentro num contexto quando você já citou aquilo é uma coisa específica né que a gente já falou antes o que mais vocês deram uma olhada nesse assunto revisem isso tá que tem algumas alguns alguns usos específicos que é importante vocês saberem quando a gente por exemplo se a gente tá falando sobre alguma coisa que seja única que espécie geralmente a gente fala assim né essas coisas que são únicas na sua espécie Oi tia Paula tá dando pra ver a tia Paula tão vendo a Paula? sim eu não tô vendo fixa a câmera do colégio de cursos EP ok pode ser que a câmera e foi tá podia ligar a minha sim tia dá pra usar o D antes de superlativo também né aham então vamos lá então a gente usa foi foi? tá ok tá então a gente usa deixa eu ver se eu continuo aqui tá tirou o microfone tá sem microfone não vejo aqui não só pra saber se desativou tá ok valeu então então a gente vai usar o D quando for uma coisa algo que seja único em sua espécie né como a gente falou né the sky né the planet earth né planeta terra só tem um eu posso falar né tirar o planet botar the earth né então qualquer coisa assim único na espécie a gente vai usar o D o D como o Bruno falou quando a gente tá falando de superlativo né porque um superlativo é uma coisa única né superlativo não é um que a gente escolhe de um grupo né então ele é único então sempre vai ser D the best the most beautiful né e por aí vai que mais que a gente vai usar o D antes de nome próprio eu posso usar o D a tia Paula é muito legal posso falar isso em inglês the the Paula is very nice never não se usa D antes never não não usa D antes de nome próprio a menos que qual a exceção que eu vou usar que eu posso usar o D antes de nome próprio se eu quiser chamar atenção ok alguém que eu me refira por exemplo tem várias paulas né aí eu vou falar assim ó por exemplo eu quero chamar atenção que não é pau qualquer que eu tô falando então eu vou falar assim ó the paula I'm talking about a paula que eu tô falando é a paula do CPM ok só se eu quiser destacar né ah gente o livro né o livro não o livro é nome comum mas a pessoa né ah não é um John qualquer né o John que estava lá na festa era o blá blá aí eu falo assim ó the John porque eu estou especificando quem eu tô tirando especificando essa pessoa mas normalmente a gente não usa the antes de nome próprio ok somente unicamente nesse caso mas tem que estar muito claro que esse é o objetivo e antes de nomes é nomes de lugares país a gente usa alô é só quando só quando for um nome de país composto tá um nome de por exemplo como a gente já sabe né ah Estados Unidos da América né UK né que é o Reino Unido né os Emirados Árabes né a gente vai usar ah acho que é esqueci como é que fala Arab Emirates acho que é isso tem um outro nome que a gente usa né os Emirados Árabes que mais né as Filipinas por exemplo né se eu falo isso aqui né the Philippines eu vou usar o the porque está implícito aqui que são as ilhas que Filipinas é um grupo de ilhas ok e por aí vai nomes de ilhas então a gente lembra aqueles nomes geográficos né a gente tem nomes geográficos de ilhas morros oceanos montanhas a gente vai usar o the the Bahamas né é o mesmo caso aqui né que é a gente vai usar o the porque quando a gente sabe o Bahamas a gente sabe que é islands são um grupo de ilhas ok e por aí vai então vamos lá senão não vai dar tempo da English então deixa eu só vou selecionar alguns aqui tá depois vocês fazem todos na letra na número 3 vai ser como é que vai ser a número 3 there is a bird né porque é um pássaro qualquer que a gente tá mostrando que um pássaro tá voando a número 4 most children like sweet tem artigo aí não acho que não não tem artigo ok gente deixa eu apagar aqui não tem artigo aí porque esse aí esse most não é esse most aqui de superlativo é a maioria das crianças quando a gente fala assim most isso aqui é uma pegadinha é bom pra cumprir most como a maioria só a gente vê né most não tá vendo adjetivo depois então não é um superlativo most of or most alguma coisa substantivo não tem artigo porque em português eles falam a maioria das crianças né most of the children ou most children não tem o artigo antes tá então nesse aqui é letra D quando tiver um tracinho assim é porque não tem nada tá na prova vai ter isso também tá tiver um tracinho aqui é porque não tem artigo a número 5 tem artigo no número 5 não no não tem artigo ok a número 6 também não também não nesse caso aqui ó como a gente tá falando de a gente tá falando de data e é número ordinal é the 31st of December o que ele tá deixando bem claro aí que é off se tivesse só assim ó 31 december 31 december tá ok mas como ele botou aqui ó off é o que on the 31st porque é no 31º dia de dezembro tá e se eu quiser falar aqui quando eu vou usar um número ordinal tá eu uso o artigo da se eu quiser falar por exemplo uma data amanhã nessa prova né foi assim guys our exam is on the 26 porque eu sei que é no dia 26 ok a gente usa muito em inglês sem dizer a data completa eu sei que eu tô dizendo assim ah it's on the 26 e assim no dia 26 não precisa usar a palavra day ou uma data qualquer on the eu sei que é uma data porque eu tô me referindo a ela como um número ordinal ok on the 31st of dezembro a 7 depois eu vou falar sobre uma reflexão que eu falei pro Bruno e pra Letícia já sobre o dia 31 de dezembro então se você lembrar você fala vamos lá 7 como é que vai ficar 7 last year ano passado I gave my mother bracelet for her birthday a bracelet né eu dei a minha mãe um uma pulseira no aniversário dessa 8 britain is an island an island letter b ok essa palavra a gente não island a gente não pronuncia o s ok ok vamos lá deixa eu ver aqui pra gente não perder muito tempo ah 15 número 15 vamos pro 15 vamos lá na 15 a 15 falou assim ó our friend browns moved to New Jersey last year esse browns aí é da cor brown não né é o nome da família muito bem é um nome próprio mas a gente tá se referindo a família brown né sobrenome da família brown e por que que eu botei esse s aí por que que tá esse s aí porque eu estou me referindo a família inteira então como eu tenho um nome próprio um sobrenome né é nome próprio mas eu estou me referindo a família eu vou usar o artigo da igual o Simpson do Simpson entendi não é assim porque quando eu falo da Simpson eu não tô me referindo só ao pai ou a mãe eu tô me referindo a toda a família então aí a gente usa o da ok pra dar essa ideia que é a família e a gente acrescenta um s que originalmente não está no nome por exemplo ok The Jacksons a família do Michael Jackson quando ele era pequenininho mesmo depois crescendo toda vez que as pessoas referiam a família dele era The Jackson né que era a família Jackson porque era todo mundo músico na época e por aí vai The Jackson's Five é Jackson's Five eu falei errado você conhece? conheço só que eu conheço mas eu falei errado aí era o nome artístico dele dele e dos irmãos Jackson's Five e era muito bom vamos lá ok eu acho que aqui número 28 vai ficar Charlie I have the honor ó tipo a pessoa tem a honra de fazer nesse caso aqui ó nesse caso aqui vai ser que ele tá falando de uma coisa muito específica ele tá falando a honra não é uma honra qualquer qual honra que ele tá falando? de estar aqui nessa noite falando com vocês no caso meu aqui né this morning agora se eu quiser falar assim se eu quisesse falar assim ó é uma honra né ele não dizia eu não diria it's the honor the honor né it's an honor ok tem a diferença mas tinha um negócio que eu queria chamar a atenção acho que o principal tá tá ok o que eu queria chamar a atenção ah ok 24 24 vamos lá na 24 ó last year I was in Rome envisered letra C é isso aí letra C The Coliseum porque a gente tá falando de um monumento edifício histórico então aqui monumento oi o Arthur falou que vai ter que sair tá tá beleza eu vi que ele saiu aqui tá joia ok tá então se a gente falar de um edifício famoso monumento né a gente vai usar o artigo ok então a gente para por aqui do artigo porque o tempo tá acabando eu tenho uma coisa muito importante página 626 na página 626 626 o exercício 1 da página 626 ok todo mundo na página ok página 626 number one só tem esse aqui esse exercício fala sobre o uso dos adjetivos que tem o final ed e do final ind que eles tem o porquê de serem assim então vamos lembrar aqui aqui nós temos dois amuse bore e interest então vamos ver aqui amuse bore ok esses adjetivos são derivados de verbos tá alguns são substantivos amuse bore e interest são verbos tá os três são verbos então amuse tá é o adjetivo que dá assim de divertir animar tá até porque amusement par que é parque de diversão então amuse é de causar uma diversão né de divertir bore é entediar né e interest interessar os três são verbos eu vou fazer um adjetivo dos dois dos três né um adjetivo a gente a gente vai acrescentar o não mas dá pra ver a partir do nome se eu falo que mais pra cima dá pra ver sem importância não eu vou a partir daqui se eu digo tá como eu me sinto se eu falar que eu estou que alguma coisa me diverte não vou fazer o contrário se eu falo como eu me sinto por exemplo ok dar aula pra vocês né estar com vocês preferência presencialmente pra mim é uma diversão me faz feliz eu me divirto com isso então se eu quiser falar como eu me sinto usando esse verbo amuse de divertir eu vou dizer que eu me sinto amused aí eu vou falar assim ó I feel ou I am amused when I'm teaching you ok porque dar aula pra vocês é uma situação né é um momento divertido quando eu vou falar sobre a aula sobre estar com vocês como é esse momento eu não estou falando sobre como eu me sinto estou falando o que é esse momento eu vou falar que ele é amusem com I and yes or no yes yeah beleza e born born ai que é entediado se eu falo que uma coisa me faz sentir ah uma coisa assim ai estou tão entediado né disso porque essa coisa me faz sentir assim eu vou dizer que I am or I feel bored como bored 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 ok e aquilo que me faz sentir bored é o que worry ok ok tá claro gente a diferença tá eu me lembro quando a gente falou sobre isso né houve assim é normal né porque a diferença é meio sutil o que eu tenho que pensar com com ed né bored amusem interested o que seja lá né vai ser com ed o que essa coisa é vai ser com a end aqui é como eu me sinto aqui é como a coisa é interested a mesma coisa se eu estou interessada em alguma coisa né como eu me sinto é interested e a coisa vai ser interesting eu amo essa palavra eu gosto de falar interested interesting acho beautiful chique clear tudo clínico ok tudo então tá lindo então vamos lá na na número um qual é a questão fala assim ó the lecture gente lecture não é leitura não tá lecture é palestra tá pode ser palestra um sermão é uma lecture então ele fala assim ó the lecture we've attended né e esse attended não é de atender é um falso cognato dois falso cognatos aí olha que lindeza esse attended é de participate né que você tomou parte você fez parte do negócio você assistiu você participou então the lecture we've attended was not you né esse sermão ou a palestra lá não foi boa it was quite né ela foi bem o que e esse quiet não é de quiet não quiet de quiet é assim ó quiet tá e esse aqui é invertido quiet é de dizer assim foi bem né it was quiet o que a primeira amusing bored amused boring or interesting boring was boring and the audience was bored bored ok então a gente vai ter aí a letter D ok tá claro isso gente sim 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 então tá então aí ó é quem tem ouvido ouça tá isso aqui né quem tem entendimento que entenda né que isso faz parte da prova outra coisa aqui vocês podem fazer depois sozinhos o número 11 já vocês podem fazer depois o número 11 eu ia falar em casa né façam depois o que vocês tem que fazer no número 11 vocês vão ver aí os adjetivos tá essa questão é toda sobre adjetivos vocês vão ler esse texto e vão destacar todos os adjetivos desse texto se vocês tiverem tempo né e a outra coisa que eu queria rapidamente acho que eu nem vou poder né porque em casa dá pra eu ficar mais um pouquinho aqui acho que eu não vou poder não porque tem que liberar a tia Paula exercício ó exercício 11 da página 636 também fala sobre esse mesmo assunto tá eu sei que vocês tem gabarito então vocês podem fazer depois exercício 11 da página 636 e bom não dá mais não dá mais pra gente continuar mas assim resumindo o assunto da prova vai ser artigos esses adjetivos simple past tá foi dos últimos assuntos que nós estudamos então dei uma lidinha no capítulo acho que a gente fez exercícios acho não nós fizemos exercícios sobre isso falamos sobre isso então acho que tá muito fácil tá não tem mistério a prova tá muito tranquila tá e pronomes tá a gente vai ter uma questão de pronomes então é é isso crianças tudo tranquilo alguém tem algum problema não tudo bem tá de boa Tietchan tá então olha só se vocês estiverem fazendo algum exercício alguma coisa mais tarde que precisem de ajuda tem dúvida me chama tá bom pode me chamar atenção lá no zap lá no pessoal se tiver alguém deixado mensagem lá no question pode me chamar que as vezes eu não vejo notificação já falei isso com vocês tá bom estamos combinados amanhã então eu acho que a partir vou combinar com a Paula o horário e a gente vai botar depois no grupo pra avisar vocês e eu dou as instruções também tá eu vou deixar as instruções pra vocês vocês acham melhor mandar um áudio com as instruções ou deixo lá no classroom no classroom prof é então tá lindo então tá fala logo Alan prof é meio inútil mas assim ó uma pessoa que nasce no dia 31 de dezembro nunca pode falar meu aniversário é ano que vem porque porque assim ela faz aniversário dia 31 vira o ano e já é o ano do aniversário então ela nunca pode falar meu aniversário ano que vem e o Bruno não entendeu isso não eu falei que não faz sentido não faz sentido não faz sentido não ela pode falar assim ela pode falar assim no meu aniversário do ano que vem entendeu o aniversário dela não é no ano que vem é dele não fala o que ela quiser é tadinha enfim é o Alan Alan a pessoa que faz aniversário dia 29 de fevereiro é que não pode falar isso entendeu porque no ano seguinte ela não vai ter aniversário é só em ano de 6 nossa verdade verdade não é isso ô senhora eu tenho uma dúvida como que comemora tipo geralmente do ano de 6 geralmente comemoram dia 28 tem uma tia minha que comemora no dia 1º mesmo tem gente que não gosta de comemorar aniversário antes tem gente que é preciosa acha que dá azar enfim tem que ter sorte não é isso dizem que não é legal comemorar antes não tem essas coisas não nos aniversários eu gosto de comemorar antes durante e depois não tem problema inclusive no mês do meu aniversário estaremos juntos vamos poder comer comemorar não sei se cai no dia da aula mas estaremos em aula é setembro vai ter festa tranquila se tudo der certo é deixa eu ver aqui no calendário até agora fiquei até curiosa olha só a Paula vai me matar que ela deve estar embora eu estou aqui falando dia 18 não é sexta-feira mas tem importância a gente comemora na quinta ano passado eu ganhei uma festa no dia seguinte a gente pode fazer na sexta no horário da aula do Léo após o Léo após o Léo tudo é na aula do Léo gente não dá né não dá pra vocês fazerem isso na aula do professor na amizade vou até segurar o telefone aqui gente obrigada a todos vocês estarem aqui foi tão bom pena assim é como se vocês tivessem eu me sinto assim mais sabe dando aula assim de verdade mais professor mais perto de vocês quando eu estou aqui em casa é diferente vou ver se eu venho toda quinta-feira gente bom fim de semana pra vocês boa prova tá a gente vai disponibilizar o horário se tiver algum problema alguma dúvida me chame não dúvida de questão né gente dúvida assim o que é pra fazer como é que não tem mistério tranquilo? ok tchau muito saudades de vocês tchau beijo beijo tchau pra todo mundo tchau tchau